Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios. E hoje eu tô aqui pra te falar várias dicas de como você faz pra fazer pacotes promocionais, né? Pra você que quer abrir aí um banho e tosa, de repente, né, vai abrir o seu negócio, quer fazer pacotes promocionais aí pra fidelizar os clientes, pra atrair seus clientes, pra tirar os clientes da concorrência e ter lucro ao mesmo tempo, né? Porque, afinal de contas, nem relógio trabalha de graça, né? Então você tem que ter boas estratégias aí pra montar pacotes, montar bons pacotes e ter lucro ao mesmo tempo. Então hoje eu vou te dar várias dicas aqui de precificação e tudo pra que você consiga, né, fidelizar aí vários clientes, conseguir vários clientes, tá bom? Só antes já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí, deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal, né? Afinal de contas, eu estudo tanto pra trazer as melhores dicas pra vocês, então já deixa o like aqui. Também se inscreva no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar por conta própria, formas de trabalhar por conta própria investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente, a gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima. Por último, não menos importante, quero te convidar pra me seguir na rede social vizinha, o meu arroba vai estar aqui na tela pra vocês, o link vai estar na descrição. Lembrando que por lá eu compartilho mais a minha vida pessoal, tá? Então se você quer conhecer os bastidores aqui no canal, quer me seguir por lá, eu falo bastante de empreendedorismo também, então já vai lá e me segue e bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a montar o seu banho e tosa em casa, tá? Então se você quer montar um banho e tosa em casa, se você quer, né, começar esse negócio o quanto antes, eu vou te mostrar tudinho como aprender no final do vídeo, tá bom? Bom, gente, primeira coisa que eu quero já falar pra vocês aqui, né, no início do vídeo, pra gente já matar isso de início, eu quero falar pra vocês como tirar a margem de lucro, tá? Para os teus pacotes que você vai criar de banho e tosa, né? Então quando a gente fala em pacote, a gente imagina dois ou mais serviços, aí você junta numa espécie de combo, e no final das contas o cliente paga X, né? E aí, o que importa na hora de você vender um pacote é que o cliente se sinta na vantagem, né? Então, dando spoiler aqui das dicas mais pra frente, mas o cliente tem que entender que ele está na vantagem. E pro cliente entender que ele está na vantagem, né, questão de custo, de preço, mesmo que ele tá pagando, mas ao mesmo tempo, você tenha o teu lucro, e um bom lucro que vocês já vão ver aqui a margem, pra isso, você precisa saber calcular, tá? Vocês sabem que eu não sou a rainha das contas, eu estudo pra passar aqui pra vocês, mas eu não sou rainha das contas, dos números, dos cálculos, então por esse motivo eu tô sempre passando pra vocês hacks e macetes, pra vocês fazerem via planilha, pra você, sabe, fazer de forma automatizada, pra ter o menos esforço possível. Então, hoje, eu vou deixar a conta que eu vou falar aqui pra vocês, tá? No post do blog, tá bom? Post do blog, o link vai estar na descrição aqui do vídeo. Se você tiver dúvida, não entender, precisar olhar pra essa conta que eu vou falar aqui pra vocês, vai estar no post do blog, tá? Eu escrevi lá, deixei tudo bonitinho, tá bom? Bom, gente, então, como que é feita a conta da margem de lucro, né? Então, primeiramente, a gente faz uma conta básica, que é o nosso preço de venda menos o custo total. O custo total eu já ensinei pra vocês como tirar, né, aqui nos vídeos do canal, eu não vou me estender muito nessa parte, porque senão o vídeo vai ficar de uma hora, porque eu tenho muita coisa pra falar ainda. Mas, assim, ó, eu vou deixar no final do vídeo, eu vou deixar um cardzinho pra vocês, tá bom? Com o link de como você tirar o custo total de outro vídeo. Em resumo, o custo total são as despesas fixas e as despesas variáveis. Então, as despesas fixas são o shampoo que você vai usar, o condicionador, os itens que você vai usar ali pra tá fazendo o serviço combo, né? E também a questão, né, de água, luz, internet, isso são custos variáveis. Então, você junta esses dois, faz a soma dos dois, e aí você tem, né, um custo final. Normalmente, as pessoas, elas, quando elas vão fazer essa conta aqui, que é um erro, elas só contam os custos fixos, né? Elas conseguem mais ou menos dimensionar o quanto de shampoo que usa, o quanto de condicionador, o quanto de creme de tratamento, por exemplo, no banho e tosa, e elas tiram os custos fixos. Mas, assim, o que eu sempre recomendo é que você acrescente nesses custos fixos pelo menos de 10% a 30%, referente às variáveis, tá? Porque daí você vai ter um valor exato, né? Porque, afinal, água, luz, tudo isso gera um custo, tá bom? Mas, então, ó, vamos focar aqui. Seria o preço de venda, primeira conta que você vai fazer. Preço de venda menos custo total, tá? Beleza. Temos o resultado dessa conta, você vai pegar, vai dividir o resultado pelo preço de venda, tá? E aí você vai fazer vezes, você vai multiplicar por 100. E aí você vai chegar num número, tá bom? Vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Por exemplo, se você quer vender o pacote de banho e tosa por 50 reais, só um exemplo, tá bom? E você tem um custo total por animal de 15. A sua margem de lucro vai ser B. Aí você vai pegar o 50 reais, que é o valor de venda, menos o 15, que é o valor da tua... E tá bem real, tá? Esse preço aqui, eu já falo pra vocês que tá bem... Eu usei aqui como exemplo, mas, por exemplo, esse custo, ele tá bem real, tá? Daqui onde eu moro, obviamente, em Santa Catarina, né? Então você vai pegar os 50 reais, que é o valor de venda, menos o 15 reais, que é o valor de custo. E aí você vai dividir isso por 50, que é o preço de venda, e vai fazer vezes 100, tá? Você vai chegar numa margem de lucro, né? No caso ali, daí vai dar 0,7 vezes 100, né? Pra gente chegar num coeficiente final. Então você vai ter uma margem de lucro de cerca de 70%, tá bom? Essa que é a conta básica que você vai ter que fazer pra chegar na margem de lucro. Viram? E não é um bicho de sete cabeças, como eu falei. Ficou com dúvidas? Vai estar no post do blog, tá bom? Tudo escritinho, desenhadinho pra vocês, o cálculo, os exemplos, tá bom? Então, vamos fazer essa conta. 70% de margem de lucro é bom, é excelente, gente. Eu usei aqui como exemplos o 15 reais de custo fixo e 50 reais de preço final, e são mais ou menos os preços praticados aqui onde eu moro, tá? E esse custo de 15 tá bem dentro do que, mais ou menos, a gente tem de custo por banho e tosa, que é um combo que você pode fazer, inclusive, você pode fazer o banho mais a tosa. Obviamente, não vai ser a tosa na tesoura, né? Vai ser a tosa mais simples, que é a tosa feita na máquina. Mesmo assim, eu sei que dá bastante trabalho, mas a gente tem que pensar... Eu tô imaginando que, de repente, você tá abrindo esse negócio agora, então a gente tem que pensar em pegar clientes, né? Mas, de qualquer forma, 70% de lucro é excepcional. Então, agora, vamos pra mais dicas que vão fazer com que, no final do vídeo, você consiga montar por conta própria os melhores combos, os melhores pacotes, tá? Pra você fidelizar clientes. Primeira coisa, você tem que estudar a concorrência da tua cidade, tá? Camila, isso eu sei que eu tenho que estudar a concorrência, mas como eu faço esse estudo da concorrência? Você tem que estudar, primeiramente, o hábito dos teus clientes, tá? A gente sabe que, por exemplo, sexta, sábado, quinta, sexta, sábado, são os dias que os pets, eles estão abarrotados, né? Já tem aqueles clientes fixos, e aí mais gente quer fazer o banho e tosa. Então, você pode ser esperto, esperto, e fazer os combos promocionais para os dias de menor movimento. Então, segunda, terça, quarta-feira, dias de menores movimentos. Que aí, você vai conseguir, né? Tá agendando mais clientes pra esses dias, tá bom? E, assim, estudar a concorrência, gente, é ver o preço, os combos que eles estão fazendo, é ver como que são os pacotes promocionais deles, tá? É ver, assim, o serviço, se é um serviço bom, olhar no Google, olhar nas redes sociais como é que tá as avaliações, pra que você consiga fazer um pouquinho melhor. É, estudando empreendedorismo, gente, eu aprendi que, assim, ó, pra gente se sobressair da concorrência e alavancar o nosso negócio em pouco tempo, não precisa você fazer um trabalho muito melhor do que a concorrência, ou uma coisa mirabolante, totalmente diferente. Não, basta você fazer um pouquinho melhor, que a tendência é você ter muitos clientes em pouco tempo. Dica número dois aqui, né? Defina o seu pacote promocional. Existem vários tipos de pacotes promocionais, eu vou dar algumas ideias aqui pra vocês, tá? Existe um pacote que dá muito certo, que é o pacote onde você fala pra pessoa, né, pra ela indicar um amigo e ela ganha um desconto. Então, assim, indique um amigo e ganhe, por exemplo, 20% de desconto, tá? Esse pacote é bem bacana e tende a dar muito certo, tá? Outro pacote que dá muito certo é o pacote com direito a brinde, né? Então, eu vou dar um exemplo que é muito feito aqui por uns negócios até que eu conheço. Faça o banho em tosse e ganhe uma hidratação, tá? Então, assim, isso tudo você vai fazer o cálculo da margem, você vai fazer o cálculo que eu ensinei pra vocês anteriormente, né? Mas, assim, faça o banho em tosse e ganhe uma hidratação. Poxa, e, assim, coloque pros dias que você tem menos clientes. E aí você vai conseguir mais clientes nesses dias. Tem outros serviços adicionais, a hidratação é a mais comum, mas tem outros serviços adicionais que também tendem a dar muito certo. Por exemplo, a escovação de dentes, a limpeza de ouvidos, o corte de unhas, tá? A própria hidratação. Então, assim, faça o banho em tosse e ganhe a escovação de dentes. Isso, gente, vai atrair mais clientes. Não achem que também precisa de coisas mirabolantes pra vocês atraírem mais clientes. O básico normalmente funciona super bem. Depois que você já fez uma lista aí dos pacotes promocionais que você vai oferecer, um, dois ou mais, você vai precisar divulgar esses pacotes. Então, assim, no ano que eu tô gravando esse vídeo, em 2023, eu acredito que em 2024 ainda vai estar valendo, uma coisa que funciona muito bem ainda é a panfletagem, tá? Pra este tipo de negócio, tá bom? Ainda, dos empreendedores que eu consultei, ainda tem bons resultados, tá? O panfletinho. Não é pra todo negócio que ainda dá resultado, mas tem o mais eficaz é você divulgar pelas redes sociais, produzir conteúdo, né? Postar nas redes essas promoções, mostrar o antes e o depois. Então, o que mais funciona hoje em dia, mesmo, 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 é o engajamento nas redes sociais. E aí vai algumas dicas pra você que nunca postou nada profissional nas redes. É importante que você faça uma boa arte, uma arte bonita pra postar nas redes sociais, né? A arte é a postagem, né? Falando ali, promoção e tal. Então, você vai me falar... Camila, eu não tenho experiência com Photoshop, eu nunca trabalhei com essas coisas, eu vou ter que ainda desembolsar dinheiro e contratar alguém pra me ajudar? Não. Tem um site que eu uso aqui na minha empresa, que é o Canva.com.br, eu tô indicando ele em todo vídeo, mas é algo que eu acho que realmente vale a pena. E, de forma gratuita, você pode fazer teus posts por lá, tá? Pra você postar nas tuas redes sociais. E é um site diário pra produzir posts pra quem não tem experiência nenhuma com Photoshop, nunca fez nada, pra quem é leigo. Então, assim, vai te ajudar bastante. Inclusive... Opa, bati no microfone, desculpa, gente. Inclusive, a capa desse vídeo eu fiz pelo Canva. Eu tô usando bastante pra otimizar e agilizar aqui o nosso trabalho. Eu sei lidar com Photoshop, mas pelo Canva é muito mais rápido. Então, fica a dica aí pra vocês, tá? Outra coisa que é importante quando se fala em alcance de redes sociais é você colocar e marcar sempre a tua localização. Porque aí o algoritmo por trás das redes vai entregar pra pessoas da tua região. Então, não esqueça de marcar tua localização. Porque você não quer, né, atingir uma pessoa que mora lá do outro lado do país que não vai ser teu cliente. Você quer pessoas que atinjam pessoas da tua cidade. Então, marca a localização, coloca a localização nas hashtags, tá? Marque tudo ali que der pra marcar a localização. Marque que o algoritmo vai te ajudar, tá bom? Vamos aqui pra última dica. Vou falar pra você avaliar os resultados. Você já fez a conta da margem de lucro que eu ensinei, já foi lá no post do blog, já olhou, já copiou, já fez. Você já fez todas as dicas que eu indiquei, você já vendeu, então você já conseguiu ter ali os seus primeiros 10, 15, 20 clientes desses combos promocionais, desses pacotões, né? E aí, você vai avaliar os resultados. Depois, no fringir dos ovos, você vai ver os pacotes que deram certo, os pacotes que não deram muito bem, o pacote que você tem uma margem de lucro maior, o pacote que você tem uma margem de lucro menor. Vai avaliar os resultados e você vai ficar com aquilo que realmente é válido pra você ir pro seu negócio. Não adianta ficar dando um ponto de faca, como já diz o ditado, e fazendo coisas que muitas vezes não te trazem muito lucro ou não te trazem aquele resultado que você estava esperando. Um erro de muitos empresários iniciantes é fazer as coisas no automático. E eu sei porque às vezes eu faço isso no meu negócio. A gente vai vivendo a rotina, o dia a dia, vai fazendo as coisas produzindo, fazendo as coisas no automático e esquece de olhar os resultados. Então, não esqueça. Tá? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você quer faturar aí 25 mil reais por mês através de um banho em tosa, de repente na sua própria casa, tendo a oportunidade aí de fazer muitos clientes, de ter muitos clientes, de ter um negócio profissional pra logo você ter um grande negócio? Pois é, gente. Então, vamos comigo ali pra tela do meu computador? Eu quero te mostrar, gente, um curso online maravilhoso do professor Samuel. Não é meu, é uma indicação que eu quero fazer. Mas, assim, que já tirou muitos seguidores aqui do canal da Pindaíba. Então, eu quero te mostrar. Peço que você fique aí no vídeo agora até o final, porque eu garanto que essa parte vai mudar, mudar o seu negócio e a sua forma de ver o banho em tosa. Temos aqui, gente, o curso online de como montar um banho em tosa em casa. Pois é. Se você não quer gastar dinheiro com aluguel, se você quer investir, né, de repente pra trabalhar em casa, até pra ver se é um negócio pra você ou falta de grana mesmo pra alugar um local, esse curso vai te ajudar. Esse curso, ele é do professor Samuel Castro. Deixa eu mostrar a foto dele pra vocês. Esse aqui é o professor. Ele é um dos maiores groomers do Brasil. Groomer, né, é um especialista na parte de tosa, principalmente. Ele participou de vários concursos, ganhou medalhas. Ele tem um grande negócio aqui no Brasil. Então, você vai estar estudando com quem realmente entende do assunto, né, quem realmente tem uma empresa grande na área. Olha só que bacana. Na minha opinião, esse curso, ele é online, né, Na minha opinião, é uma boa fazer um curso online porque você pode assistir as aulas várias vezes, tá? Você pode assistir as aulas várias vezes, você pode... Ah, eu fiquei com dúvida como é que faz a tosa tipo X, né, tosa em Lulu da Palmeirânia. Volta lá, assiste a aula de novo, né, enquanto um curso físico, né, um curso presencial, você vai lá, o professor ensina uma vez a fazer o negócio, e aí, se você pegou, pegou. Se não pegou, não pega mais. Normalmente, nos cursos presenciais, não sei se é todo curso, mas os que eu conheço, uma ou um ou outro aluno tem a parte da prática, né, e aqui o professor ensina tudo na prática pra você em videoaulas e você pode voltar a assistir quantas vezes precisar, quantas vezes for necessário, tá? Eu vou passar rapidamente aqui o que você vai aprender nos módulos desse curso, que é um curso específico pra quem quer montar um banho e tosa em casa, lembrando que se você quer alugar um local, esse curso também vai te ajudar, mas ele é específico pra quem quer montar em casa, tá bom? A domicílio, né? Então, você, o primeiro módulo é o módulo de apresentação, o módulo número 2 é o módulo T situando sobre a atual situação do mercado, o módulo número 3 é o módulo sobre cliente versus tutor, o módulo número 4, ó, aqui já começou a entrar bem na parte que você precisa aprender, na minha opinião, que é a parte prática, né? Você vai aprender como montar qual é a localização ideal na sua casa pra montar esse negócio, então, aposto que muitos de vocês têm dúvida, monta na sala, monta no quarto, faça como, aqui ele vai te ensinar, tá? O módulo número 5 é o módulo que fala sobre a sua casa versus o ponto comercial, tá? Avaliação prévia, elétrica e hidráulica, então, é bem preciso. O módulo 6 é o módulo ainda nessa pegada, né? de onde abrir em casa, porque realmente é o que muita gente erra e o que muita gente tem dúvida, né? Até pra questão de alvará, pra essa questão burocrática, né? Como que eu devo fazer pra não desperdiçar dinheiro e montar na minha casa investindo o menor valor possível, né? Módulo 7 é o módulo que vai te mostrar como que você vai recepcionar os clientes porque o teu negócio vai ser em casa, né? O módulo 8 é o módulo só de legislações no passo a passo. Olha que importante. Módulo 9 é o módulo só sobre vigilância sanitária. O módulo 10 é o módulo te falando exatamente quanto você vai gastar, tá? Até pra você ver se você pode abrir esse negócio e tudo mais. Módulo número 11 é o módulo sobre equipamentos e produtos, tá bom? Módulo número 12 marketing como fazer o marketing em casa. Módulo número 13 é o módulo te ensinando como vender o seu serviço. Olha só que completo. Módulo número 4 é um bônus é uma planilha de precificação pra você que tem dúvida na hora de precificar o teu serviço. Módulo número 15 é o módulo onde ele vai te passar uma lista de fornecedores bem bacana, tá? O módulo 16 é uma dica bem top que ele vai te dar sobre agendamento, administrativo e tudo mais. E o módulo número 17 é o módulo que muitos de vocês precisam. É o módulo onde ele vai falar pra você sobre o medo versus o sucesso. Porque eu tive medo quando eu montei o meu negócio, gente. Se você não sabe, no início da pandemia eu pedi a conta no meu emprego pra vir trabalhar home office numa época onde todo mundo estava dizendo que o mundo ia acabar. Eu tive muito medo. E você precisa aprender a lidar com esse medo que você tem de investir dinheiro de não dar certo pra você ter o sucesso. Saiba que todo empresário todo empreendedor tem medo e você precisa aprender a lidar com ele. E o módulo número 18 é o módulo onde você vai receber o teu certificado. Esse certificado é muito importante pra você expor na parede da sua casa e mostrar pros seus clientes que você sabe o que você está fazendo. Que você é um profissional na área. Tá? Bom, gente. Quanto que custa esse curso? Como que funciona pra comprar? Tá? Quero lembrar que o curso ele é online então todas as aulas já estão gravadas. Quando você faz a compra você já pagamento é aprovado você já pode assistir de forma na hora, né? Também quero lembrar que a plataforma do Samuel aqui do professor é uma plataforma 100% segura que você pode confiar os seus dados estão todos, né? Seguros e tudo mais. Camila, quanto que custa? Ó, esse curso normalmente ele custa 297 reais. Tá? Eu já entrei por essa esses dias eu entrei aqui nessa página e tava por esse preço. Hoje o dia que eu tô gravando esse vídeo tá por só 97 reais então menos de 100 reais tá? Só 97 reais. 97 reais é o que? Aqui na minha cidade dá pra comprar uma pizza pra servir três pessoas. Dá pra comprar um lanche dá pra comprar uma brusinha mas aqui você compra realmente algo que vai te levar da onde você tá aí que você tá me assistindo até onde você quer chegar quer você não depender mais de ninguém ter a tua independência financeira poder fazer teus horários sabe? Trabalhar com o que você ama porque banho e tos é sobre isso trabalhar com animais é sobre isso é trabalhar com o que a gente ama tá? Então 97 reais Camila eu não tenho 97 reais pra investir agora dá de parcelar em 12 vezes de 9,68 o que você faz com esse valor? Menos de 10 reais hoje em dia então como a gente fala aqui no sul não tem motivo mais pra você deixar esse cavalo passar encilhado na tua frente mesmo que hoje você não tenha dinheiro pra abrir o teu negócio em casa informação conhecimento vai te fazer ter novas ideias novas informações que vão fazer você alcançar o seu sonho de forma mais fácil e rápida tá? pra você comprar é só clicar no link que vai estar na descrição do vídeo se você tiver pelo celular é só clicar no botão ver mais vir pra essa página clicar no botão comprar agora e aí gente fazer o pagamento e ficar de olho no e-mail que é pro lá que você vai receber o acesso ao portal do aluno tá bom? Bom gente esse foi o vídeo de hoje eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado eu quero te desejar aqui todo o sucesso do mundo um super beijo um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau